Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam Nessa segunda-feira, celebrando com alegria, Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Mártir da Igreja Agradecer a Deus pela vida dele, pelo ensinamento dele, por ele ser verdadeiramente um grande bispo Nós louvamos o Senhor, bendizemos o Senhor, rendemos graça ao Senhor pela sua presença, pela sua misericórdia Pelo seu amor, nessa segunda-feira, fazemos a oração do dia, hoje honra a Santo Inácio Deus Eterno e Todo-Poderoso, que ordenais a vossa igreja como testemunho dos mastres Fazei que gloriosa paixão que hoje celebramos, dando a santa Inácio de Antioquia a glória eterna Nos conceda contínua proteção, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Abraçando as emissoras que transmitem o nosso programa nessa segunda-feira Abraçando você que está me acompanhando pelas redes sociais Abraçando você do Sistema Renascidos em Pentecoste Que o Senhor te abençoe nessa segunda-feira Eu te convido a louvar o Senhor, a bendizer o Senhor por esse dia Pelo início dessa semana, quantas graças, quantas emoções, quanta esperança Enfim, confiando nesse Deus vivo que vai nos dar uma grande semana Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, louvado seja pela vossa misericórdia Louvado seja pela vossa presença, louvado seja pela vossa graça Louvado seja por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida Louvado seja pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua misericórdia Louvado seja pela unção poderosa do vosso Espírito Louvado seja pelo Senhor Jesus Cristo por esse dia Pelo sol que nos aquece nesse dia Pela esperança, pela alegria, pela fé, pela confiança Obrigado Senhor Jesus Cristo pelo nosso país Obrigado pelo nosso Brasil Essa terra que amamos, essa terra da Santa Cruz Louvado seja por esse momento Quero te louvar pelo seu amor eterno Quero te louvar pela sua fitalidade E assim vai agradecendo o Senhor por tudo que ele tem feito na sua vida Vai agradecendo a Jesus Cristo por todas as graças que Deus tem derramado na sua casa Na sua família, na sua cidade Na sua emissora que transmite o nosso programa Então vai dizendo, Senhor, muito obrigado Obrigado pela tua fitalidade Obrigado pela vossa misericórdia Obrigado pela vossa graça Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem nos dado Obrigado porque tudo é graça como diz São Paulo E nós te louvamos E nós te bem dizemos Nós te demos graça pelo vosso amor eterno Obrigado meu Senhor Obrigado pelo seu amor eterno Obrigado pela sua fitalidade Obrigado pela sua misericórdia Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida Eu quero te louvar Eu quero te bem dizer Eu quero te engrandecer porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor Porque tu és o nosso Redentor Porque tu és o nosso Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus Eu te bendigo Eu te engrandeço Eu te glorifico Porque eu sei Que o melhor vai acontecer na nossa vida Que a graça vai acontecer na nossa vida Que a cura vai acontecer na nossa vida Que o milagre vai acontecer na nossa vida Louvado seja por isso Exaltado seja pelo seu amor misericordioso Transformador e glorioso Eu quero te louvar Eu quero te engrandecer Porque eu sei que no início dessa semana O Senhor toma a nossa frente E o Senhor nos defende de todo o mal O Senhor nos defende de toda a contaminação O Senhor nos defende de toda a maldição Louvado seja Jesus Cristo, Filho de Deus vivo Porque nas vossas mãos se encontra essa semana Nas vossas mãos se encontra a nossa vida Nas vossas mãos se encontra todo o nosso ser Toda a nossa história Toda a nossa esperança Toda a nossa confiança Nós te glorificamos Nós te bendizemos Nós rendemos graça Porque tu és o nosso Deus Porque tu és o Senhor de todas as coisas Porque tu és o Senhor da nossa vida E o Deus da nossa história E o Deus que nos santifica E o Deus que nos leva pra frente E não pra trás Por isso, nesse dia Eu te glorifico Eu te bendigo pela vossa palavra E a vossa palavra confirma Eu estarei convosco todos os dias até o fim Eu creio e eu sei que é verídico Eu sei que é verdadeiro a vossa promessa E que a vossa misericórdia Habite dos corações mais angustiados Os corações mais feridos Eu louvo por cada irmão E por cada irmã Que serão curados nessa semana Serão libertos de todo o mal Eu te louvo pelo nosso país Porque ele está passando Por transformação para o melhor Por isso eu te glorifico Por isso eu te bendigo Por isso eu te rendo graça Porque tu és o Senhor da nossa vida Redentor da nossa vida Deus da nossa vida Louvado seja por tudo Bendito seja por tudo Engrandecido seja pelo vosso santo nome Bendito seja por todas as graças Que o Senhor tem nos dado E eu quero te louvar Eu quero te bendizer Eu quero te engrandecer Pela vossa fitalidade Pela vossa bondade Pelo seu amor eterno Eu te bendigo Eu te louvo Eu te agradeço Amados irmãos e irmãs Pela graça de Deus Nós estamos aqui Pela graça de Deus Nós estamos aqui Todos os dias Na fé Na esperança Na confiança Na certeza Do nosso Deus Que nos sustenta Que nos dá luz Que nos dá paz Que nos dá confiança Esse Deus Que tem nos dado Tudo aquilo que necessitamos A prova disso Foi que eu em 83 Não sabia ler E graças a Deus Fiz duas faculdades E por isso escrevi 17 livros E o meu primeiro livro É esse A força que vem da cruz A força que vem da cruz É um livro maravilhoso É a minha história Vocacional Minha caminhada De 12 anos Dentro de convento E seminário E se você ler Eu tenho certeza Que você vai ter A tua fé E a tua esperança Transformada Para a glória De Deus Pai E agora vamos meditar Na palavra do Senhor Essa palavra Que é vida Para todos nós Essa palavra Que nos santifica Essa palavra Que nos dá graça Essa palavra Que nos mostra Hoje eu quero falar Da multiplicação Dos pães Eu quero falar Desse grande milagre De Jesus Cristo Esse milagre De Jesus Cristo Nós temos que meditar Sempre Por quê? Porque nós somos Muito agarrados E achamos Que sempre vai nos faltar Alguma coisa E quem tem Deus Nada falta Ao anoitecer A partir daquele momento Ao cair da tarde Jesus pergunta Para os seus discípulos Quantos pães tem? Por que que não dão Comida para essa multidão? E os apóstolos Vão dizer Para Jesus Cristo Nem se a gente Tivesse aqui Uma padaria Inteira Se a gente Tivesse aqui Centenas e centenas De milhares De pães A gente não daria Conta de alimentar Essas pessoas Porque a palavra Diz que tinham Cinco mil homens Sem contar As mulheres E crianças E o próprio Jesus Cristo Vai dizer Quantos pães Vocês têm? Vão dizer Cinco E alguns peixinhos E o Senhor diz Manda sentar Manda sentar Sentaram Em grupo de cinquenta Em grupo de cem E o Senhor começa Multiplicar Esses pães Diz a palavra Que caia a tarde Caia a tarde Entraria a noite E as pessoas Iam passar fome Já estava Com fome E Jesus Diz para eles Dê comida Para esse povo Dê comida E a resposta Deles É não temos Nós não temos Aqui Mais do que Cinco pães E dois peixes Trazem E abençoa E multiplica E começa A multiplicar Começa A dar comida Para quem tem fome A multiplicação Vai acontecendo Porque antes De começar Esse milagre Ele ora Ao Pai Ele louva Ao Pai Ele entrega Nas mãos Do Pai E começa A fazer Esse grande Milagre Repartindo Para cada Pessoas E eles comeram Comeram Até se afastar Comeram Até não Aguentar mais Comeram Até Dizer Chega Ajunta o resto Doze Certo Para cada Porto Um Certo Para cada Tribo De Israel Um Certo De pão É um grande Milagre Feito pelo Senhor É a multiplicação Dos pães E é isso Que o Senhor Quer fazer Na minha vida É isso Que o Senhor Quer fazer Na tua Vida No início Dessa semana Devemos Colocar A nossa Esperança Nele A nossa Confiança Nele Devemos Colocar Toda A nossa Fé Nele Porque Ele vai Multiplicar Os pães Da sua Casa Ele vai Multiplicar Os pães Da nossa Vida Ele vai Multiplicar Porque Ele pode Multiplicar E se Você Crer Você Verás Na tua Vida Isso Que eu Estou Falando Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje Sempre Esse Deus Que não Deixou Que a farinha Que estava Na colha Da viúva Acabasse E o óleo Que estava Naquela vazia Não secasse Seis meses O profeta Elias Junto com a viúva E o filho dela Comeram Dessa farinha E desse óleo Amado Amado Quem crê Em Jesus Cristo Verá Sempre A glória De Deus Na vida Nada Falta Eu sou Testemunho Disso Eu quero Aqui Testemunhar Esse milagre Na minha Vida Quando eu Saí Do hotel Colorado Para ir Para O convento Franciscano Eu ganhava Um salário Mínimo E naquela Épo Você não Tinha Direito A nada A não Seu salário Mínimo Não tinha Vale alimentação Não tinha Vale transporte Não tinha Vale nada Era o único Meio que eu Tinha Para me Sustentar E aí Quando eu Pedi conta Do hotel Para ir Para o Convento O inimigo Colocou Na minha Mente Que eu Ia Agora Passar Muita Nessa Cidade Que eu Ia Passar Fome Que eu Não Ia Mais Escovar Os Dentes Que eu Não Ia Ter Escova Que eu Não Ia Ter Roupa Que eu Não Ia Ter Nada E como Agora Como eu Ia Fazer Agora Que eu Tinha Pedido Conta E o Senhor Me Disse Nada Vai Te Faltar Nunca Vai Te Faltar Nada E olha De 83 Pra cá Eu Não Tenho Salário Eu Nunca Tive Depois Meu Salário Foi No Hotel Colorado Fiquei 12 Anos No Convento Em Seminário E Convento Franciscano Sem Ganhar Nada Nunca Me Faltou Nada Nunca Me Faltou E o Mais Interessante Eu Nunca Fiquei Sem Dinheiro Nunca Fiquei Dinheiro Que eu Estou Falando De 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 Até 50 Reais Nunca Teve Esse Dia Que eu Tenha Ficado Porque O Senhor Prometeu E O Senhor Cumpriu E O Senhor Cumpre A Sua Promessa Se Nós Estamos Debaixo Da Promessa Do Senhor Podemos Confiar Inteiramente Na Sua Graça E Na Sua Misericórdia Que O Milagre Vai Sempre Acontecer A Multiplicação Dos Pães Vai Sempre Acontecer Então Você Que está Desempregado Você Que está Devendo Você Que está Agustiado Você Que está Passando Por tribulações Saiba Que o milagre Vai acontecer Coloca a tua esperança E a tua fé Em Jesus Em Jesus Cristo Porque As portas Vão Se Abrir E Você Vai Vencer No Nome Poderoso Do Senhor E Agora Amados Irmãos Irmãs Eu Quero Orar Por Você Eu Quero Orar Por Você Que está Sempre Conosco Que está Sempre Nos Ajudando Que está Sempre Nos Dando Graça E Hoje Eu Quero Te Pedir Porque Você Sabe Que Nós Vivemos De Pedir Mesmo Eu Quero Te Que Você Vinha Nos Ajudar Financeiramente Nesse Lugar Porque O Centro De Evangelização É Promessa De Deus Para Nós Essa Terra De Nossa Senhora Da Primavera É Promessa De Deus Para Nós É Deus Que Fez E É Deus Que Faz E É Deus Que Manda Eu Estou Orando Que Ele Te Mande Também Vim Nos Ajudar Porque Financeiramente Nós Precisamos Mensalmente Mensalmente Nós Temos Que Pagar 16 Funcionários 15 Mil Reais De Luz E Água E Uma Série De Produtos De Limpeza E Nos Manter E Manter Essa Evangelização Essa Evangelização É Necessária Continuar Então Você Que Assim Acha Que Ela É Necessária Nos Ajude Também Financeiramente E Aqui Está O Meu Último Livro O Outro Lado Da Cruz E O Outro Lado Da Cruz Tem Vida Saiba Que Tem Vida Lendo O Outro Lado Da Cruz Você Vai Ver O Poder De Deus Derramado Na Minha Vida Nesses 25 Anos De Padre E Agora Vamos Orar Junto Deus Amado Eterno Pai No Nome Poderoso De Jesus Cristo Nessa Segunda Feira Eu Coloco A Minha Vida Na Vossa Presença Eu Coloco A Minha História Eu Coloco As Minhas Dificuldades Eu Coloco Todo Sofrimento Senhor Eu Coloco Toda Angústia E Toda Situação Eu Coloco Agora Senhor Jesus Cristo Na Vossa Presença Aquilo Que Tem Aquilo Que Não Tem Eu Coloco Senhor Jesus Cristo A Minha História Vocacional Eu Coloco Nesse Mês Das Missões Eu Coloco A Missão Renascida Em Pentecoste Eu Coloco Senhor Pedindo A Vossa Luz Pedindo A Vossa Graça Pedindo A Vossa Misericórdia Eu Coloco Senhor Essa Terra De Nossa Senhora Da Primavera Nas Vossas Mãos Pedindo Senhor Que Haja Poderosamente Nesse Lugar Pedindo Que Vinha Nos Dar Força Coragem Determinação Esperança Eu Eu Lhe Peço Haja Com Poder Senhor Na Nossa Vida Haja Com Poder Na Vida De Todas As Pessoas Que Estão Doente Haja Com Poder Na Aquelas Que Estão Hospitalizadas Senhor Haja Com Poder Na Vida Dessas Pessoas Que Estão Passando Por Tribulações Por Dificuldade Aquelas Que Estão Nas UTIs E Aquelas Que Estão Intubada E Aquela Senhor Que Nem A Família Mais E Nem Os Médicos Mais Tem Esperança Na Recuperação Desses Teus Filhos Eu Sei Que Tudo É Possível Para Aqueles Que Crê Eu Sei Que Nesse Dia Você Pode Você Pode Senhor Fazer O Milagre Acontecer Na Vida Deles Que Aconteça No Teu Santo Nome No Vosso Poder Na Vossa Graça Jesus Cristo Filho De Deus Eu Coloco Nas Tuas Mãos Todas Aqueles Que Estão Nas UTIs Todas Aqueles Que Estão Devendo Todas Aqueles Que Estão Atribulado Desempregado Passando Por Dificuldade Financeira Passando Por Dificuldade Emocional Passando Por Todas As Tribulações Vinde Ó Deus E Nosso Auxílio Nessa Segunda Feira E Vinha Nos Libertar E Vinha Nos Tocar E Vinha Nos Curar E Vinha Nos Eu Creio E Eu Sei Que Nessa Segunda Feira Você Transforma Nossa Vida Você Derrama A Sua Graça E A Sua Benção E A Sua Misericórdia Em Todos Nós Senhor Jesus Cristo Filho De Deus Confiando Na Vossa Fitalidade Confiando Na Vossa Graça E Na Vossa Misericórdia Eu Entrego Nas Vossas Mãos Todas As Pessoas Que Estão Passando Por Tribulação Coloque Esse País Senhor Coloque Esse País País Da Santa Cruz Na Vossa Presença Para Que O Senhor Tome De Conta E Nos Defenda De Todo Mal De Toda Tribulação De Todo Poder Das Trevas Que O Senhor Tire Da Nossa Vida E Desse País Toda Tentação E Toda Selada Do Inimigo Meu Redentor E Meu Salvador Confiando Na Vossa Misericórdia Na Vossa Graça Eu Entrego Agora A Nossa Vida Para Ser Transformada E Abençoada Que O Senhor Vos Abençoe E Vos Proteja Que O Senhor Volte O Seu Olhar Para Vós E Tenha Misericórdia De Vós Que O Senhor Volte Rorto Para Vós Que O Senhor Vos Abençoe Com Nome Do Pai Do Filho E Espírito Santo Fica Com Deus Caminha Com Jesus Cristo E Até Amanhã Se Deus Quiser Padre Moacir Anastácio Palavras Que Transformam